Música Presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado afirma que o governo limitou investimentos da Naturge até que técnicos avaliem a proposta feita pela companhia. A empresa propôs investir mais 30% nos próximos 5 anos, mas essa ação pode elevar os valores das contas dos consumidores. José Bismarck Viana foi questionado nesta quarta-feira pela Comissão de Distribuição de Gás da Alerge sobre as declarações dadas pela presidente da Naturge na última audiência. A representante da empresa responsabilizou a agência pela redução dos investimentos em infraestrutura da rede de distribuição de gás do Estado. Segundo o presidente da Agenersa, quem aprova ou não os investimentos da companhia é o governo, já que esses valores impactam diretamente em reajustes na conta do consumidor. Bismarck afirmou ainda que a Naturge atrasou a entrega do novo cronograma de investimentos e que vem desrespeitando algumas cláusulas do contrato de concessão. Nós limitamos que ele fizesse uma média dos últimos 5 anos e ele já queria a previa em aumentar muitos investimentos no Estado do Rio de Janeiro. Mas previa é uma coisa, realizar é outra. Como ele estava realizando sempre menos investimentos, a gente achou prudente não aprovar esses 100% que ele queria. Por quê? Isso reflete na tarifa. E se a gente tivesse aprovado, ele estava pedindo um aumento de 30% da margem e nós acharmos que esse aumento de 30% não era razoável. E o que se demonstrou até agora é que completamente é sem fundamento pelos cálculos que estão na revisão quinquenal. O presidente da CPI, deputado Max Lemos, afirmou que vai fazer novas oitivas e acariações para tentar esclarecer a falta de investimentos na rede de distribuição de gás do Estado. A população do Rio de Janeiro precisa saber que a companhia baixou o número de investimentos. Isso é grave para a população. Por quê? Deixa de gerar emprego, deixa de implantar novas redes. As prefeituras que recebem o ISS de uma obra executada, o ICMS sobre produtos que são aplicados ali naquelas obras. Tudo isso faz perder muito o cidadão comum, o povo do Rio de Janeiro e as administrações.